Melhor filme, La La Land vs Moonlight Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Conacime Estou aqui com o Sérgio Barreto do Projeto Ator Vocês vão conhecer um pouco mais de trabalho daqui a pouco Mas hoje nós vamos fazer uma tag Inventada, né? Inventada, nós criamos aqui Uma coisa nova Em que a gente vai ter algumas categorias aqui E vai ter que escolher qual o melhor ator E aí vai ter duas opções E a gente vai ter que explicar o porquê Então vamos direto pra você entender Junto com a gente Não tem erro, não tem erro A gente vai escolher entre um ou outro E vai ter que argumentar E tem que ser unânimo, né? A gente tem que... Sim A gente tem que concordar com a escolha que... Que for feita Próxima Bom, no quinto round Melhor filme La La Land vs Moonlight Olha... Olha, é uma batalha equilibrada Porque são filmes recentes Da mesma época Da mesma safra E que concorreram ao Oscar E Moonlight ganhou como melhor filme Mas... Não, foi La La Land, né? Tem um erro Moonlight, vocês ganham o melhor filme São... La La Land, a gente teve uma... Ganhou mais categorias Eu nem lembro Esse último Oscar Foi ontem o óbvio, né? É... Mas... Uma confusão, né? Mas são filmes que tem até ambições diferentes São filmes com orçamentos completamente diferentes Sim Mas são de diretores relativamente novos, assim, né? O que que você diz? O diretor de Moonlight fez o quê? Nada Ah, nada, né? Porque eu não lembro de nada Sim, não é? Não fez nada Óbvio, fez outros filmes Sim, sim, mas não de repercussão Não de repercussão em nenhum que foi lançado nacionalmente, assim Enquanto o La La Land, o diretor fez o Flash Que foi o primeiro grande filme dele O Flash é sensacional, né? É, que também fez outros filmes E o Flash ganhou o melhor filme, né? Não, ganhou... Ele concorreu, acho que, algumas categorias Ganhou o melhor O J.K. Simmons ganhou, né? Como melhor ator de El Salvador E foi indicado como melhor roteiro também É, melhor roteiro Mas enfim... É, vamos falar de La La Land Vamos falar de La La Land La La Land, também como ator Eu, obviamente, me identifiquei com vários aspectos do filme Acho que qualquer artista, né? Que assista ao filme Vai conseguir, sim, enxergar de algum jeito ali Essa questão do motivo Que te faz escolher uma profissão dessa E todos os sonhos e projetos e objetivos, metas Que a gente tem aliado a isso E as dificuldades, né? Todo o caminho que vai ter que ser percorrido Que não é fácil E, né, no meu canal Inclusive, mais um merchan no meu canal Sim, projeto doutor Entrem lá, se inscrevam Que eu falo sobre as dificuldades Que não é fácil mesmo E as frustrações E as várias coisas que Por maior que sejam Não superam aquela gana De se superar no nosso ofício Então, ele é muito realista Sendo totalmente lúdico ao mesmo tempo Então, ele é um... Ele joga com isso de uma forma brilhante Assim Eu tô pensando Você não fez review Você não faz review Você não faz crítica de filme no seu canal Posso fazer esse comentário aqui Mas, cara, esse filme Eu acho que você deveria até falar Porque ele dialoga muito com a jornada do ator Mesmo Como sonhos Deceções Já deve ter falado no teu canal Se não tem que falar O ator como um herói De sua própria história Eu falei, falei Mas, uma das coisas mais legais Que você citou agora É que Ele é um filme que fala Sobre a indústria do cinema E os filmes que falam sobre a indústria do cinema Tendem a ser mais reconhecidos Porque as pessoas que votam Porque eles que votam As caras ali São as pessoas que vivem esse sonho Que tiveram esse sonho Que vivem nesse mundo Então, tudo que mostra Meio que os bastidores Você pode ver até um É, o Birdman, por exemplo É um que fala da indústria Da indústria como um todo É, fala do teatro propriamente Mas, de personagens Que estão dentro da indústria e tal É, até assim O próprio ator Ele é alguém de Hollywood Então, tem até essa dinâmica Ele zoa bastante os críticos do cinema É interessante porque O Birdman, ele zoa todo mundo Ele fala mais de todo mundo Do ego do ator Do ator de blockbuster Que acha que Exato Do ego do ator de teatro Do ego do ator de cinema Enfim, de todo mundo Da importância Dos velhos, dos novos É bem legal Só que Falando de novo De La La Land E Moonlight, né Uma coisa que eu acho Bem interessante De La La Land É que ele tenta também Fazer uma homenagem Aos musicais De todas as épocas E trazer um pouco Novamente a referência Novamente a referência Trazendo qualidades do cinema clássico Que tocam muito o diretor Que também nesse caso Escreveu o roteiro Então o autor do filme como um todo Trazendo isso para uma linguagem Do público de hoje Além de que isso Ele é meio que uma metáfora Dentro do próprio filme Com o jazz Em que o personagem do Ryan Gosling Faz a mesma coisa Ele meio que tenta trazer Coisas que ele ama Mas que são de certa forma Anacrônicas para hoje Trazendo isso E traduzindo para a linguagem Da galera Da molecada Do pessoal mais jovem Fazendo essas pessoas Talvez irem atrás Dessas referências E conhecerem mais o cinema Isso eu acho interessante também Ele é um filme Completo em todos esses sentidos Enquanto a gente vai falar De Moonlight Vamos falar de Moonlight agora Que é um filme mais pessoal Sensacional Construção de personagens Excelentes Ele é um filme pessoal Ele é um filme Que é um estudo de personagem Esse tipo de filme Me interessa demais Realmente os meus filmes preferidos Tem uma pegada muito similar A Moonlight Justamente por isso Porque eu gosto muito De filme que mostra Uma trajetória do início Da infância Até um ápice Da vida da pessoa Você gosta muito de Boyle? Boyle Hood Meu Deus Demais Eu achei esse filme fantástico Eu fiquei muito triste Que não ganhou Se bem que Birdman Também é um filme Que eu gosto muito Eu achei um filme mais chato Que eu já vi na minha vida É mesmo? Nossa Mas isso é interessante Para mostrar Boyle Hood é um dos filmes Que eu achei assim Que eu assisti E cara Que ideia sensacional Que foda E é justamente Eu também achei a ideia ótima Mas é isso Legal Mas a vida Cara Mas aí que tá A vida das pessoas Ela é feita disso E ver o crescimento Da pessoa Sabe? Nossa A vida é disso A gente não lembra Às vezes De uma viagem Que a gente contou Os dias para ir Mas lembra De um almoço Com a tua avó Que tu teve uma vez Sim Sabe? A vida é feita Desses momentos Que nos modificam De um jeito Que a gente não faz ideia E eu achei genial A construção Do personagem Da história Claro que também Muito foi se criando Com o tempo Até porque Não tinha como saber E eu acho que o filme Deixa essa mensagem No final Sabe que é isso A vida é isso E acabou E eu achei demais E Moonlight? E Moonlight A gente tem esses problemas De ficar Desvirtuando Mas é legal Porque a gente vê Todos os problemas Que a criança enfrenta Aí depois Na adolescência E consequentemente Na vida adulta Aquele adulto Problemático Que é Não sei se é muito spoiler A gente fala isso Não, eu acho que O jeito A forma como ele lida Que de certa forma É até inusitada Assim A gente consegue Entender De onde ele veio E isso é legal Assim Você vê Fases diferentes Do personagem Que levam A transformações Diferentes São três pontos De virada Ali Dele E eu acho Que foi feito De uma forma original E com muita verdade Acho que os filmes Que mais impactam As pessoas Seja Seja filmes Blockbuster Ou pequenos São que o escritor O roteirista E o diretor Colocam verdade ali E os atores também Colocam verdade ali E colocam parte deles ali Eu vi muito o Barry Jenkins Que é o diretor E o roteirista Tudo bem Que é uma obra adaptada Mas ele falando muito Que a mãe Do protagonista Era muito baseada Na mãe dele A mãe dele Inclusive nem assistiu o filme O filme já estava no Oscar E ela não tinha assistido o filme Porque ela não tinha tido coragem ainda Então assim Assuntos muito delicados Que a maioria das pessoas Não tem coragem De colocar na tela E expor para o mundo Eu imagino que seja Muito difícil Tratar de alguns Muito particulares meus De forma aberta Mas isso Causa uma conexão Porque por ser tão autêntico Por ser tão verdadeiro As pessoas acabam Se identificando E se entregando bastante também E como obra de arte também A fotografia É fantástica Do filme Todas as cenas São envolventes Os planos São muito bonitos Mas É um filme com aspecto técnico completo O Barry Jenkins É um cara assim Cinefilasso Tem um vídeo Que eu vou deixar linkado aqui Dele falando dos filmes Que ele Da coleção Da Criterion Ele foi lá na sala Da Criterion Para escolher os filmes E aí ele começou a pegar Um monte de filme Super cabeça Então ele tem muita referência Boa E transporta isso Para um público novo De um jeito interessante Porém Eu acredito que o Moonlight É um filme Esquecível Vamos dizer assim De uma forma bem pejorativa Lala Land Tem pontos Até pelo fato De ter tantas referências E de ser mais grandioso Ele é grandioso E eu acho que ele vai Permanecer por mais tempo Como uma memória Das pessoas Ou uma indicação Eu acho que ele tem Uma força maior Assim como O Birdman É maior do que o Boyhood Por exemplo O Boyhood é um filme Excelente Que eu gostei Apesar de você não ter gostado Mas eu também acho Que ele é um filme Esquecível Ele é um experimento Ele é um experimento E eu acho que claro Eu como gostei muito Me marcou muito Provavelmente eu vou rever Ele daqui a alguns anos E tal Mas Birdman vai estar Constantemente Nas minhas conversas Sobre cinema Vai gerar um debate maior Tem um filme O Hitchcock também Que é o Rope Que você assistiu também O Festim Diabólico Que é o feito De plano de sequência Que também tem a ver Com o Birdman Olha a ligação de tudo Que a gente falou aqui Ele também Ele é feito É que tem alguns cortes Porque o rolo acabava E o Hitchcock Gravava em rolo Então cada 10 minutos Tem um cortezinho De um jeito estranho Mas como se não fosse corte No Birdman Óbvio também Teve cortes Mas eles fizeram Um plano de sequência Só do começo até o final O filme tem dois cortes Que é a hora que ele É o prólogo lá Tipo um meteoro caindo Enfim No final Só que A diferença E por que a gente Tá falando do Birdman Não tem nada a ver É o Lola Land Agora É que a gente tá falando Sobre aspectos Tu quer mudar Não, não É só pra citar Que o Rope é um filme De certa forma Esquecível do Hitchcock Ele é lembrado Como exemplo Por ter sido Revolucionário nesse sentido De ter sido um filme Feito Com aspecto técnico Dessa forma Assim Mas Tipo quando você vai falar Meus grandes filmes do Hitchcock É Pouca gente se vê esse filme Vai lembrar de outros filmes Mas acho que Então acho que Esse é um ponto Que a gente pode levar Em consideração Pra escolher Entre os dois grandes filmes Desse ano E eu acho que o Barry Jenkins Tem muito filme foda Pra colocar na tela ainda Então esse vai ser assim Um começo estelar Que ele ganhou o Oscar Afinal de contas Verdade Mas Eu acho que É uma grande promessa Ainda É meio que o whiplash dele É um filme menor Um filme Que Impactante Mas menor E eu acho que o La La Land Tem aí um Sei lá Uma grandiosidade maior E um Não um mérito Mas um O fator De impacto Exato É que o fator carisma Que a gente já falou Também É um filme que É um filme mais queridinho Das pessoas também E o drama É muito específico Assim Porque as pessoas Você tem que realmente Entrar e Sofrer junto com o personagem E ter uma catarx De transformação Enquanto O La La Land Ele tem Ele tem todas as Muitas nuances Durante o filme inteiro Ele tem comédia Ele tem musical Ele tem o drama Ele tem Toda essa história de amor Então eu acho que é É um filme mais completo Digamos assim Boa Concordo Então Escolhemos La La Land La Land Mas Espero que você tenha curtido Se você ainda não assinou O canal do Sérgio Entra lá em Projeto Ator Em algum lugar está aqui na tela Não está? Projeto Ator Projeto Ator É muito fácil Projeto Ator Sérgio Barreto Que vai aparecer A gente tem vídeo juntos lá A gente tem Tem vários vídeos lá Tem vários vídeos Vários vídeos É só procurar que vocês vão achar E aí a gente tem também E tem os links aqui embaixo também E é isso pessoal Se você ainda não se inscreveu aqui Inscreva-se no canal Ou curta a nossa página no Facebook E é isso A gente se vê no próximo Abraço Até mais E é isso assim